Alô, pessoal! Bem-vindos ao nosso Autoestudo 3. No Autoestudo 3, agora nosso aqui, a gente vai trabalhar com planos de amortização. E dentre eles, os principais aqui seria o sistema de amortização constante, o SAC, e o sistema Price, que é o sistema de amortização francês, o bastante conhecido. No nosso material, então, nós também temos ele tudo explicadinho, pessoal, passo a passo. Reinaldo, o que é importante, então, durante todo esse nosso curso? Aquilo que eu já falei anteriormente, a tua dedicação, teu empenho, aquela coisa toda. Agora aqui, quando a gente for falar de plano de amortização, eu vou utilizar um pouquinho das panelhas do Excel. Além da HP 12C e além daquelas tabelas financeiras, dos valores presentes e dos valores futuros. Legal? Eu penso que no decorrer do curso, a dificuldade que você tiver, entre em contato conosco e nós vamos ali juntos aprendendo e desenvolvendo esse conhecimento. Um forte abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto